O governo deve editar até o fim desta semana uma medida provisória para cuidar da crise humanitária em Roraima. Desde o fim de 2015, a capital do estado, Boa Vista, já recebeu mais de 30 mil refugiados venezuelanos que fogem da crise econômica e política do país vizinho. Nesta reunião no Palácio da Alvorada, detalhes do texto foram discutidos. A meta é considerar a situação como de emergência social. Mas antes mesmo da edição da MP, as Forças Armadas já estão ampliando os efetivos na área. As Forças Armadas, o Ministério da Defesa estará participando ativamente nessa atividade, nessa ação coordenada humanitária do governo federal em Roraima. A medida provisória vai colocar as Forças Armadas no comando de todas as ações federais em Roraima. Junto com a MP, vai ser criado um comitê formado por oito ministérios, que também vai tratar dos diferentes aspectos da crise venezuelana no estado. Entre as ações previstas na medida provisória estão as seguintes. Aumento de 100 para 200 militares em Roraima. Deslocamento de um hospital de campanha para o estado, além de um helicóptero. Formação de equipes volantes com motocicletas que vão monitorar a fronteira com a Venezuela. E criação de postos de controle para fazer a triagem de venezuelanos que entram no Brasil. Seria fazer uma seleção para saber quem está chegando e que tipo de ajuda cada um precisa. Uns precisaram de assistência médica, outros já estarão mais qualificados para conseguir emprego. Então, saber quem está chegando e como pode ser útil dentro da própria comunidade venezuelana que chegou ao Brasil. Outra ação proposta pelo governo é integrar ações de inteligência com outros países da região, como a Colômbia, que também está recebendo venezuelanos em diferentes cidades do país. Estamos trabalhando em parceria, de acordo e subordinado com os compromissos internacionais brasileiros, com as nossas leis, que tem dois propósitos. Proteger a nossa população, ou seja, proteger o nosso interesse, sem descuidar da gravíssima tragédia humanitária que nós temos hoje na nossa fronteira. Também já chegaram a Pacaraima, cidade brasileira que fica na fronteira com a Venezuela, equipes da Força Nacional de Segurança Pública, que vão reforçar o policiamento preventivo no município.